Eu sei que errei, mas eu te peço uma chance Um descuido meu e acabou o nosso romance Sei, eu falei vou pra casa dormir No caminho tentei desviar Mas você foi atrás de mim e me encontrou no bar Só pra te lembrar você também tava errado Não tinha o direito de dizer tá terminado Eu fui no bar mas não fiz nada errado Você tinha que ter confiado Tá deixando pra trás nossa história e o meu nome tatuado Se você me deixar com meu cheiro você vai acordar Com meu gosto você vai dormir E o meu nome marcado em seu corpo não vai ser tão fácil Se eu errei você também errou Sei que foi uma prova de amor Mas vai doer menos recomeçar do que tatuar outro amor Eu sei que errei, mas eu te peço uma chance Um descuido meu e acabou o nosso romance Sei, eu falei vou pra casa dormir No caminho tentei desviar Mas você foi atrás de mim e me encontrou no bar Só pra te lembrar você também tava errado Não tinha o direito de dizer tá terminado Eu fui no bar mas não fiz nada errado Você tinha que ter confiado Tá deixando pra trás nossa história e o meu nome tatuado Se você me deixar com meu cheiro você vai acordar Com meu gosto você vai dormir E o meu nome marcado em seu corpo não vai ser tão fácil Assim se eu errei você também errou Sei que foi uma prova de amor Mas vai doer menos recomeçar do que tatuar outro amor Do que tatuar outro amor E o meu nome tatuado Estante Existe